Sou menino divertido, engraçado e extrovertido, todos gosto de irritar O sinal do que nunca para e não te vai deixar em paz Quando há que conquistar, sou muito profissional Sou menino muito ousado, com a força de um tornado Come on baby, come on baby, o pimento sabe tão mal Olha que tromba, que bela, bela tromba, tromba, tromba E todos sabem que sou xinxã Sentem muito medo, todos sentem muito medo, quando estou para chegar Se viés comigo, não te vais arrepender, e verás que eu sou especial